A Suzana está pedindo para você falar sobre a sua saída da Globo. É, a saída da Globo, Suzana, foi em novembro, foi em novembro, agora é o ano passado, eu pedi para sair. Como que está a Globo agora? Tem bastante gente saindo, a Globo também terminou o contrato de muita gente. Muita gente, não renovou. Está tendo uma mudança geral de lá, né? Sim, sim. Eu acho que a Globo está sofrendo, como muitos meios de comunicação, a saída do dinheiro das mídias tradicionais e a entrada do dinheiro na internet. Quer dizer, por exemplo, o teu programa é um adversário, um concorrente da Globo, de uma maneira que anos atrás isso não existia. E é impensável. É impensável. Então, você morde um pedacinho... E a Globo montou uma estrutura enorme que é cara. Que é cara, é. Então, a diminuição desse dinheiro acarreta realmente prejuízos e necessidade deles adequarem os seus gastos, digamos assim. E, então, nesse aspecto, as pessoas que são mais velhas, que estavam há mais tempo lá, com salários melhores também por causa desses anos todos, essas pessoas cortando, não renovando o contrato, demitindo essas pessoas, de fato é uma economia mais rápida de ser feita através... E contratando por obra, né? Ou também, no caso de atores, né? Então, eu acho assim, a Globo, como qualquer lojinha, como qualquer negócio, chega um momento que o bicho pega, tem menos freguês, tem menos... E você tem que gastar menos. Na ponta do lápis. Na ponta do lápis. Como isso está feito? Ou as decisões? Ou quem escolheu? Enfim, eu acho que a questão do business, eu não faria assim, acho até um erro. Ah, é? É, eu acho assim, hoje a identidade de um meio de comunicação, ele é muito dos profissionais que você está acostumado a ver. Exato. Então, você me via lá, sabia. Bom, o Marcio Show é da Globo, né? Exato. Quer dizer, então eu sabia que ele estava vendo a Globo. Galvão não é. Faustão. Faustão. Quer dizer, você tinha uma certa identidade, essa identidade, quando essas pessoas saem, ela é abalada, no mínimo, né? Quer dizer, ela tem que ser reconstruída. Agora, claro que se eu fiquei 34, 35 anos na Globo, para alguém entrar, esse novo repórter, por melhor que ele seja, ele vai demorar. Até porque, e também é um outro tempo, porque tem menos dinheiro, a Globo hoje viaja menos, faz menos coisa. Então, as guerras que eu fiz, esse repórter novo não vai fazer. É mesmo? O tsunami não vai fazer. Hoje em dia, o jornalismo da Globo, ele encolheu em relação às suas ambições do que cobrir, né? Porque tem menos dinheiro também, mas não é só isso. Mas eu acho que muito por causa disso também. Então, tudo isso, todo esse cenário fez com que também eu te enxergasse que as coisas estavam mudando para um lado que eu não gostava. Quer dizer, eu gosto de ir nos lugares, de fazer as reportagens... Em loco. Em loco. Porque eu acredito nisso. Porque é a questão de fake news, né? Se você tem uma opinião e eu tenho uma opinião, eu posso falar que o que você está falando é fake news. Mas se eu fui no lugar e eu entrevistei, você não pode dizer que é fake news. Porque você não foi e eu fui. Eu estava lá, eu vi e você não viu. Então, fica mais difícil você atacar a mídia tradicional que vai. E fica mais fácil errar agora, né? Sim. Porque você pode repetir um erro e esse erro ser propagado no mundo inteiro. Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que de certa maneira, ao a Globo deixar de viajar para tantos lugares e para tantas maiores portagens como fazia, ela, de certa maneira, está dando mais munição para o adversário. Agora, eu acho importante que nós, como brasileiros, a gente enxergue o todo, gente. Nós, como cidadãos, a gente está no sofá, a gente tem um controle remoto, a gente não tem só a Globo, né? A gente tem outras televisões também, outros meios de comunicação também. E se a gente compara o que essas outras televisões fizeram ou estão fazendo, eu diria que a Globo tem problemas, sim, mas as outras também têm muitos problemas, né? E eu diria que não fizeram tanto quanto a Globo fez. Exato. Ah, e aí é sobre a sua saída. Eu acabei colocando a pergunta no meio. É, e a minha saída queria... Então, o fato de, digamos assim, existir menos dinheiro para cobrir e fazer essas coisas, e principalmente por essa decisão minha, quer dizer, eu queria realmente deixar de falar sobre os outros, o que os outros estão fazendo e eu fazer alguma coisa. Aí eu pensei em entrar numa ONG, mas depois... Nenhuma ONG é tão grande quanto a política, né? Você não ajuda as pessoas tanto quanto numa política. Você muda uma coisa e pode ajudar as pessoas muito mais gente. Você melhora o transporte de uma cidade, você atinge as pessoas todo dia, né? Então eu falei, não, eu acho que é a política mesmo. E no Rio de Janeiro, como eu falei antes, como a coisa está tão ruim, né? Eu quero apoiar o Marcelo Freixo, acho muito importante que ele seja eleito governador e que dê uma chacoalhada grande para melhorar o Rio de Janeiro. Então, eu acho que chegou uma hora que você... Eu estava, claro, foi difícil, confesso, largar o salário que eu tinha, não tenho dúvida. E era um salário muito bom e era muito confortável. E há quanto tempo você tinha de contrato ainda? Não, não tinha mais contrato. Ah, não tinha mais contrato? Foi uma das coisas que o Bolsonaro fez. Pessoas que tinham um salário melhor na Globo ganhavam com pessoa jurídica, com PJ. Ah, com PJ, tá. E no primeiro ano do Bolsonaro ele já foi em cima da Globo, em termos trabalhistas dizendo que isso não podia ser assim, etc e tal. E todo mundo passou a voltar a ser funcionário. Ah, é? Todo mundo, até Galvão, até Faustão. Caramba! Todo mundo tinha que ser funcionário. Então, eu era uma pessoa contratada como outra qualquer. Então, eu não precisava... Eu não tinha ainda um período para vencer o contrato, nem nada disso. Eu pedi demissão normalmente e foi tranquilo. Enfim, e eu expliquei para eles que eu estava querendo sair. Não há nada nenhuma mágoa da Globo. É claro que teve momentos da Globo que eu gostaria de ter feito coisas que eu não pude fazer, que eles não deixaram. Mas é do jogo, entendeu? Exemplo, alguma coisa que você queria muito estar no local e não pôde. Ah, eu acho que essas confusões em Hong Kong, por exemplo, quando a China começou a destruir a democracia de Hong Kong, com certeza. Quando teve aqueles anos da Grécia horrível, daquela crise na Grécia, eu queria ir e não pude ir. E mesmo várias guerras, alguns momentos de coberturas que eu fiz, eu fui enchendo o saco do chefe. Tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. E eu acho que a gente podia fazer mais. Se a gente pensar, gente, o Brasil é um país grande. A gente já chegou a ser a quinta, sexta economia do mundo. Hoje está em décimo segundo, que a gente piorou bastante. A gente, como brasileiro, a gente devia ambicionar mais em relação à informação. A gente devia cobrar mais dos nossos meios de comunicação. Eu me lembro da guerra do Iraque, por exemplo. Era só eu e o Sérgio Guilherme da TV Globo e tinha três equipes da televisão portuguesa. De uma televisão portuguesa, tinha três equipes. E olha o tamanho de Portugal. Olha o tamanho de Portugal, gente. Claro que era um momento delicado das finanças da Globo, ali em 2003. Mas mesmo assim, acho que a gente tinha que pensar, olha, vamos cobrar mais, vamos pedir mais, vamos querer mais. Hoje em dia, ainda mais agora com a internet, a gente pode... Tinha uma época que a gente, acho que era um quadro do Jornal Nacional, que falava qual o Brasil que você quer. Falei, qual é a TV Globo que você quer? Porque a TV Globo tem coisas muito boas em relação à cultura popular. As novelas, a literatura brasileira representada nas novelas. Os artistas que trabalham lá, o carnaval, o respeito à cultura popular. Tem coisas incríveis que são feitas na Globo de Brasil, que outras televisões, inclusive, não fazem. E no mundo isso é muito original. Murei na França há quatro anos e na França é o país do mundo que mais gasta dinheiro com cultura do PIB. E você vê, oito horas da nove, nove horas da noite, na televisão francesa, séries americanas. Na Globo não tem isso. A Globo é um noticiário, é coisa brasileira feita por um brasileiro. Conteúdo nacional. Isso é emprego, gente. Isso é respeito à cultura local. Isso é respeito à gente. Então, eu sempre falo nessa discussão, porque muitas vezes me cobram essa coisa do pessoal da esquerda, do pessoal da direita, Globo. É, a esquerda e a direita batem na Globo. É, mas é dessas coisas... Por que você acha? Porque a direita se incomoda com o produto cultural da Globo. As novelas que é contra racismo, que é contra violência doméstica, que é o casal gay, que é o favor do respeito aos gays. Tudo isso está nas novelas, está retratado nas novelas e é, obviamente, uma escolha da Globo. E a novela é um retrato da sociedade. É da sociedade. Não está inventando isso. Mas, ao mesmo tempo, ela tenta avançar na questão da tolerância ao outro.